Música Grande abraço a você que acompanha mais uma edição do Mais Esporte De volta nessa semana Você está percebendo que o assunto hoje é handball Eu estou aqui no ginásio Pascal Tomé Onde você vê aí nas imagens O Hércules Guarulhos Uma das equipes que representa o handball Aqui na cidade está treinando Eu estou aqui com o Alexandre Zuz O treinador Um dos grandes nomes do handball na nossa cidade Professor, obrigado pela entrevista Obrigado, Guarulhos ganhou o troféu eficiência Nesse último mês Como a cidade que teve um ótimo desempenho ano passado E vocês fazem parte Vocês são um dos protagonistas, né? Exato Conta como é que foi receber essa notícia E saber que o Hércules ajudou e muito Para que Guarulhos ganhasse esse troféu Bem, a gente ficou muito satisfeito, né? Porque primeiro ano nosso de parceria E conquistar o campeonato paulista Da série ouro e da série prata Foi um feito, né? A cidade ainda nunca tinha conquistado O campeonato paulista desta categoria Do Mirim, né? Do Mirim Do Mirim E vice campeão paulista infantil Também a cidade nunca tinha chegado Numa final de paulista infantil Então pra gente é muito gratificante, né? Fora que o ano passado vocês disputaram a Partili Cup, né? Na Europa Ficaram em terceiro lugar Exato Depois foram pra Dinamarca Terceiro lugar Terceiro lugar também, no Mirim infantil, né? Foi um ano fantástico Foi, foi um ano fantástico Foi a primeira equipe A conquistar uma medalha Na série ouro De Partili Cup É considerado um campeonato mundial amador É o principal do mundo É o principal torneio do mundo Esse ano nós voltaremos Vamos pra lá Vamos pra lá Julho, né? Isso Com a categoria Sub-11 Sub-13 E Sub-15 Que beleza Aí vai disputar Partili Cup novamente E Paris Games É um torneio Indoor Esse é quadra E Partili é sintético Então é novidade pra gente Disputar o torneio em Paris Ou seja, Guarulhos Alargando suas fronteiras Na modalidade através de vocês E deixar claro Que o Hércules é um dos protagonistas Nós temos outros grandes nomes Aqui na cidade Como a Magno Adulto Infantil E outras modalidades infantil A Mara E tantos outros nomes Que é o Testa Que eu poderia citar Fernanda Tiago Enfim, são essas pessoas Que fazem do Handball O sucesso que é Aqui no estádio de São Paulo No Brasil e no mundo Essa temporada Sábado agora tem estreia Tem estreia Vamos estrear Categoria Mirim Estreia em casa Novamente Com duas equipes Time A Que é o Hércules E o time B Que é o Guarulhos Este ano A equipe Não está com uma estatura Tão avantajada Como a do ano passado É um time muito jovem Mas é um time muito promissor Então eu acredito Que faremos uma boa estreia Em Guarulhos Fala então Horário Local Para o Guarulhos Que quiser assistir A estreia do Hércules Para assistir Próximo sábado No Céu Cumbica Nós estrearemos Às nove horas Hércules e Taipas Um projeto também De um colega Que legal Social Trabalho bem legal Bem interessante É... Guarulhos Enfrenta O Corinthians Jogão, hein? É jogaço Jogasse 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 Sabadão Perto da sua casa Fica então o convite Para você prestigiar o Hércules Prestigiar o handball Da nossa cidade A partir das nove horas A partir das nove horas A partir das nove horas Zuzan Sucesso nessa temporada De 2018 Vamos ficar a torcida Por você E você é claro Aqui hoje Representando o handball Da nossa cidade Muito obrigado Só tenho que agradecer Acompanhe Prestigiem O handball Da nossa cidade Valeu Obrigado Tá certo É isso aí Você já sabe Fique sempre conectado Porque aqui É mais esporte